Neste carnaval, o Ministério da Saúde intensificou o trabalho de distribuição de camisinhas e de materiais de conscientização sobre a AIDS, principalmente para os mais jovens. Quem acha que em Brasília não tem carnaval está muito enganado. O pacotão é um dos maiores blocos de Brasília. Há 34 anos garante irreverência à capital do país. Mas para os foliões pularem o carnaval sem consequências indesejadas no decorrer do ano, a prevenção é o melhor samba-enredo. Com ações de mobilização, testagem e distribuição de preservativos em cidades como Olinda, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, tradicionais na folia, o Ministério da Saúde aproveitou o carnaval deste ano para intensificar a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, com o slogan, na empolgação vale tudo, só não vale sem camisinha, tenha sempre a sua. O foco é o público formado por jovens homossexuais de 15 a 24 anos. O governo escolheu este segmento porque entre 1998 e 2010 aumentou em 10% o número de casos de AIDS entre jovens gays de 15 a 24 anos. No mesmo período e na mesma faixa etária, a incidência da doença reduziu 20% entre os heterossexuais. A campanha do Brasil dá prosseguimento ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS lançada no último dia 1º de dezembro.